Olá, sou Daniel Miranda Cruz, engenheiro de Controle de Automação, professor e atualmente estou na função de coordenador do curso de Engenharia de Controle de Automação da Faculdade de Engenharia do Campus de Varzagrande da UFMT. O Campus de Varzagrande possui cinco cursos de engenharia e teve as suas primeiras turmas iniciadas no segundo semestre de 2014. As atividades vêm sendo realizadas em um espaço provisório dentro do Campo de Cuiabá até a conclusão da obra do Campus de Varzagrande. Atualmente seguiremos para a segunda turma de formandos desde o início do curso. Com a recente reestruturação, o curso fica com uma entrada única anual de 63 alunos, sempre no segundo semestre do ano letivo. O curso de Engenharia de Controle de Automação tem como objetivo a formação de um engenheiro com habilidades e competências para atuar com destreza na solução de problemas complexos em todas as etapas no projeto de desenvolvimento de sistemas de controle de automação, seja na forma de bens e serviços ou na gestão e manutenção de empreendimentos ou na formação de novos engenheiros. O engenheiro de controle de automação é habilitado para trabalhar em concessionária de energia, automatizando setores de geração, transmissão ou distribuição de energia, na automação de indústrias, na automação predial ou residencial, autônoma no desenvolvimento de sistemas de controle de automação na indústria do agronegócio como a indústria sucro-alcooleira, no beneficiamento de soja, milho e algodão, na indústria agropecuária, no setor de mineração e petróleo, na área de saúde, no setor comercial e de serviços com automação de processos e procedimentos. As disciplinas profissionalizantes específicas do curso necessitam de uma base sólida de conhecimento nas áreas de matemática, física, elétrica, eletrônica, informática e sistemas computacionais. Com essa base bem definida, o aluno consegue trabalhar os conceitos avançados com maior facilidade. Dessa forma, qualquer conhecimento prévio nessas áreas será muito bem aproveitado. Outro conhecimento prévio de grande importância é o da importância ou da língua inglesa, pois com isso amplia-se o alcance do potencial de aprendizado do aluno. Sobre as habilidades recomendáveis, posso dizer que ao longo do curso são estimuladas diferentes habilidades, com o objetivo de formar um profissional completo. Citando algumas que se destacam como O regime acadêmico é de crédito semestral com a existência de pré-requisitos. O funcionamento é em tempo integral com dois turnos e o tempo de integralização mínima é de 10 semestres e máxima de 15 semestres. O curso possui um total de 3.744 horas, que pode ser completado em 5 anos e é dividido em 10 semestres. Aqui segue algumas informações de contato no site ou no e-mail e outras redes sociais do curso. Olá, meu nome é Gustavo, tenho 24 anos, sou engenheiro de controle de automação formado pela Universidade Federal de Mato Grosso. E durante esses 5 anos de graduação, tive excelentes experiências. Pude entrar em contato com conhecimentos de outras engenharias, que a engenharia de controle de automação proporciona isso. Você vai poder entrar em contato com conhecimentos da engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia da computação e também um pouco da engenharia mecânica. E atualmente, eu atuo como desenvolvedor na Lado da Menderá, que é uma empresa que propõe a manutenção de equipamentos baseada em realidade aumentada. Meu nome é Isabela Takato, tenho 23 anos, sou da turma de 2015-1 de engenharia de controle de automação da UFMT de Verzea Grande e estou aqui para contar um pouco das minhas participações durante a graduação. Já no começo do curso, tive a oportunidade de participar de projetos de extensão e projetos de inclusão, que eram voltados para o ingresso e permanência dos alunos. Além disso, tive a oportunidade de participar do órgão colegiado como representante dos estudantes. Também tive a oportunidade de ser presidente do centro acadêmico do curso. Além disso, tive a oportunidade de participar de alguns eventos da área, tanto como ouvinte quanto como organizadora. Organizadora. Também tive a oportunidade de participar do programa de monitoria. Também participei do programa de iniciação científica, onde tive a oportunidade de desenvolver um projeto na área de qualidade de energia. Consegui um estágio na área da automação industrial. Bom, isso foi um pouco da trajetória da minha graduação. Espero que vocês tenham se animado com as oportunidades que a universidade pode trazer. Boa sorte a todos, sejam bem-vindos. Olá pessoal, meu nome é Presley. Eu vim aqui contar um pouco da minha trajetória no meu curso. Eu ingressei no curso de controle de automação em 2015-1. Entrei empolgado, como qualquer calouro. Hoje eu estagio na Universidade RV Terra, aqui na cidade de Arre. E eu trabalho com braços robóticos e robôs móveis. E também trabalho com sistemas operacionais para robô. Então, essa foi minha trajetória. Se eu puder dar duas dicas para vocês, seriam elas não se preocuparem tanto com as suas notas, e sim em realizar atividades paralelas ao curso e também sejam notados pelos seus professores. Notados de maneira boa, claro, né? E eu acho que com isso vocês vão ter sucesso durante o curso de vocês. Valeu! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto